Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de como receber o seu pagamento do exterior. Se você precisa receber de alguma empresa internacional, eu vou contar pra vocês como receber de forma rápida, fácil e com a menor taxa do mercado. Realmente você precisa saber que o Google AdSense é uma empresa internacional, né? A sede do Google AdSense está nos Estados Unidos. Então você vai precisar fazer essa transferência internacional. Se você estiver no Brasil, é claro, o Google AdSense te paga em dólar, né? E esse dinheiro vai cair na sua conta em real. Então você precisa de um banco, né, que faça isso pra você. Só que os bancos tradicionais, eles são muitos burocráticos. Além de ser essa questão aí da demora, das taxas, tem bancos que cobram 15%, 30%, até 40% do valor que você vai receber. Então imagina lá que você vai receber lá 300 dólares e o banco ele vai pegar um valor pra ele, uma taxa muito alta. Então por isso que eu uso a Husky, porque a taxa da Husky é desse tamaninho, gente. É muito baixa, é muito simples, é muito fácil de receber o seu pagamento internacional. Seja do YouTube, seja do Twitch, seja se você é um programador que você quer receber o seu pagamento do exterior. Eu super indico e super recomendo a Husky. Eu uso a Husky desde 2019, se eu não me engano, que foi a minha primeira transferência, os meus pagamentos do YouTube. Claro que na época que eu usei a Husky, ela estava começando. A taxa da Husky na época era uma taxa de 4%. E agora, você entrando na Husky, você tem uma taxa apenas de 2%. Então se você clicar aqui no meu link, que eu vou deixar aqui na descrição, o seu primeiro pagamento, a sua primeira transferência que você fizer pela Husky, você ganha essa transferência grátis. Então eles não vão cobrar nada. Se você criar a sua conta através aqui desse link, então você vai ter esse desconto aí na sua transferência. Hoje em dia, porque eu já utilizei bastante a Husky, e que eu também já indiquei outras pessoas, e outras pessoas também utilizaram o cupom de desconto, pra que quando você faz transferência na Husky, você ganha cupons, pra você indicar, passar pra outros amigos, pra esses amigos pagar taxas menores, né? Então, através do meu link, você consegue esse brinde aí na sua primeira transferência. E depois que você fizer outras transferências, a taxa que vai ser cobrada vai ser uma taxa de apenas 2%. Gente, 2% é muito pouco. Então a Husky já não tem essa burocracia, essa demora de você receber o seu pagamento, seja de onde for, mas estamos falando aqui especificamente do YouTube, então eu recebo os meus pagamentos do YouTube desde 2019. Basicamente, você precisa baixar o app, você vai colocar os seus dados lá, que eles vão te pedir os seus dados, CPF, seu e-mail, seu endereço, e aí você vai colocar a conta que você quer receber aí no Brasil. Por exemplo, você quer receber através do Nubank, do Neon, ou do Itaú, enfim, do banco que você tiver aí, qualquer banco que você utilizar, você coloca os dados desse banco. Então quando você cria a sua conta no site da Husky, que você pode usar tanto a versão web quanto a versão do app, né, quando você cria essa conta na Husky, eles vão criar uma conta internacional pra você. Então o que acontece? O Google AdSense é uma americana, ele vai depositar o seu dólar na conta da Husky, ela vai criar essa conta internacional pra você, na hora que cair na Husky, ela vai retirar apenas 2% do seu pagamento, e vai enviar pro seu banco desejado que você fez lá na hora que você cadastrou, né, e a Husky vai te pagar, vai fazer esse pagamento pra você. É super fácil de usar o aplicativo, ele tem tanto pra iOS quanto pra Android, e se for a sua primeira transferência do Google AdSense pra Husky, normalmente eles vão te pedir lá invoice, invoice, e quando eu fiz as duas primeiras vezes, duas, três primeiras vezes, eles me pediram esse tal do invoice, mas eu não sei se ainda tá funcionando desse mesmo jeito, mas é super fácil, você consegue pegar esse invoice tanto no aplicativo quanto na versão web. E aí, gente, quando você cria a sua conta na Husky, eles vão gerar pra você uns dados que são pedidos lá no Google AdSense. É super fácil de adicionar os seus dados da sua conta Husky lá na sua conta do Google AdSense, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Tem também vídeo aqui no canal falando de como monetizar o seu canal do YouTube, como você criar uma conta no Google AdSense, vou deixar todos linkados aqui no vídeo. Então, assim que o Google AdSense fizer o pagamento, você vai receber um e-mail tanto do Google AdSense, né, falando que o pagamento foi feito, daí quando esse pagamento cair na conta da Husky, a Husky vai te enviar um e-mail falando money is coming, então o seu dinheiro está chegando, e aí ela vai falar a cotação que foi dada ali naquele momento, então ela vai pegar a cotação do momento, e depois que você recebe esse e-mail money is coming, normalmente os meus pagamentos, eles caem no mesmo dia, mas no máximo, tanto no site da Husky fala que você pode receber o seu dinheiro dentro de dois, três dias úteis. Todos os meus últimos pagamentos eu recebi no mesmo dia que eu recebo o meu e-mail, então eu recebo o meu e-mail falando que o money is coming, e o dinheiro chega no mesmo dia na minha conta. Então, além da Husky não utilizar câmbio manipulado, você também pode usar, além de pessoa física, você também pode usar a Husky como pessoa jurídica, se você tem uma empresa, né, e vai fazer pagamentos, você também consegue utilizar a Husky para pessoa física e jurídica. Tem um post lá no meu blog falando um pouco sobre de como receber o seu dinheiro, o seu pagamento do exterior, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, todos os links relacionados à Husky, como colocar os seus dados da Husky lá no seu Google AdSense, e lembrando que se você clicar aqui no meu link da Husky, você consegue o seu primeiro pagamento gratuito. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo e até o próximo!